Pô, vai ter... Ah tá, achei que era Draven Mid, esse cara trocou, né? Aí eu posso trocar com você, Draven, se você quiser, ó Pra garantir o boneco Tem mono Draven lá Aí eu já ia meter o look aí pro cara trocar comigo Bom, não vou dizer Joani não, mano Agora eu quero pegar um boneco que dá dano, velho Ah, mano, quer ver que agora é a Catarina do outro lado E o cara vai bagunçar o game, mano Não, só se liga, esse cara vai bagunçar o game, mano A Catarina agora Meu Deus do céu O que você quer tá mole? Mas lógico, nem sangue no pulso aí mais no seu corpo, velho O negócio nem bombeia mais, velho Não tem nem sobe Tá mole mesmo, né? Peguei Fiddle, galera, vambora Torcei pra não cair só, né? Era Gragas? Não, mas Fiddle também é bom Eu peguei Fiddle só por causa do Vlad e Catarina, mano O resto ali é meio indiferente, né? Gostei do meu time, mano E tá facinho pra nós buildar, ó, mano Pra Riven e pro Draven buildar também, né? O tanto de AP que tem lá, ó Bem suça Tá, vamos lá, startei aqui É aquela mesma Catarina da passada, né, mano? Mano, escuta o que eu tô falando, hein, velho Essa Catarina agora, ela vai bagunçar a partida, velho No meu time o cara tava, sei lá, acho que foi 2 barra 1 Z Que é a hora que eu vi, né? Pô, nós não deixamos ele bagunçar Pode rolar esse movimento aí Pô, qualquer lane que o Nunu ligar a bolota aqui Ele vai matar, mano Ah lá, foi no top, ó Beleza Qualquer lane que ele ligasse essa bolota Ele ia matar, mano Era 100% Podia ter spamado o MyPing, top Ó, lembra que eu falei, hein, galera A Catarina vai bagunçar esse game, velho Ah, viado, isso é foda, né, velho Boa, Batilene E parece que nós tá jogando com a menos, hein? Os caras, pelo menos Opa Vou dar uma sugada nesse, mano Mano, eu quero ser folgado, hein, velho Será que eu posso, Lulu? Ah, e a Zery matou o Draven, velho Sério? Será que foi culpa minha? Se a Catarina estiver aqui, nós estamos mortos Vai, vamos jogar um LOLzinho aqui Vê o que acontece Se a Catarina for esperta, ela aparece aqui, velho Eu vou imaginar isso e vou esperar, tá ligado? Pronto, a Oriana rotou Tô com... Ah lá, ela Dito e feito, hein, mano Dito e feito, saca? Por que que ia acontecer, ó Se ele for brabo, ele puxa isso e vai embora Ah lá, jogou bem Nunu com a sua bolada mortífera Será que a Lulu fecha? Alguém fecha esse cara? Como que é o processo? Alguém fecha? Ninguém fecha? A Oriana é solada A Oriana é sola Beleza Esse aqui é o gank moral, né, galera? Só pra encurralar o cara mesmo Não vou dar jogo fácil pra essa Catarina, viu, mano? Smite na catapa? Devia ter smitado Certeza que o cara perdeu Parar meu B é cuck Cuck Ah, que bom Era só minha borboleta? Ai, tinha que ser antes, hein, mano Mas se solou, bode Bode Tinha eu ir base logo, né, galera? Caralho, velho Isso, isso O cara daquela bola não me matou, velho Doideira Pô, coitado da Ori, mano Tava a mãe da wave que ele perde top, velho Pelo menos o boneco do cara tem 30 mil dash Ele chega a tempo Se pá, né, mano? Catapa tanca? Vamos tentar ver o tanto que catapa é roubado, hein, galera? Pra tancar a mini, ó Vamos ver quantos mini esse cara vai perder Vai conseguir pegar por ter catapa, né? Se pegar 5 maguinhos, tá... Eita, porra! Pô, tô falando Tô vendo o jogo do cara 4 maguinhos ele pegou Por mim, garante o Drake só, velho Tá bom Mano, uma Lux aqui, hein, mano Eu querendo ver a wave do cara Ter uma Catarina Vindo reto de mim E diferente ela ter vindo reto, viu? Um pouquinho diferente Mas Deus é bom, né? Nice Se fuderam lá, ó Catarina veio querer fazer play de mim Perdeu o big wave mid Morreu Não pegou o dragão, né? E ainda matou a botlane dela Forçando a Oriana a descer, né? Muito bom a play que a Catarina fez agora pra nós Essa aí foi de humilde, mano Meu espantado me salvou Não sei se é isso, viu? Mano, é sério que a Riven não desce? Porra, nós tá aqui Bocota no bagulho, velho Toma essa sugada aí De malandro Rivenzinha chateou o neném, hein, mano? Não querendo descer logo, velho Tem de legal ele, não Essa Oriana parece ser pique, hein, velho Tá jogando direitinho Tá achando que o Aralto vai ser pra ele, tá? O cara tá alto o fio E tá lançando a braba, hein, velho Receba esse Aralto aí, filhão Merda Peguei nem uma galinha pequenininha Mas incomodei, né? Se não eu morrer pra Catarina aqui Vai ser horrível, tá? Não corre do mesmo lado, não Não corre pro mesmo lado, não? Porque aí, se não, você mata nós dois Fazer isso? Ô, meu deus Pelo nome, hein, mano Fiz a Catarina pegar aqui, ó Tá ligado? Se eu guardo o fio Aí eu teria fio pra ela, né? E nós ia embora Tá de boa Tá morto, né, chefe? Mas morre atirando, mano É isso aí, mano Ai, o auto-ataque Tô chegando Ô, Unlucky, hein, mano Vou fazer esse chase meio estranho aqui Beleza Um tizinho mais pra roubar wave aqui também Do menino agora, né? Bom que ela já farma wave, né? Poucas Pô, velho Eu imaginei que isso ia acontecer, velho Graças a Deus o Hakan pegou a kill Pra não falar que foi menos mal Pô, mas eu imaginei isso aí Na cabeça assim, ó É, tá bom Tá, vou jogar pelos Drake aqui Bem nerdola, hein, mano E parar de fazer playzinha É muito agressiva Vou jogar um pouquinho mais adulto aqui Pra que esse Drake É arriscado, hein, mano Não, né, não Agora é nosso Nice Vai ser uma Hextech ainda Delícia Nossa, mano Eu queria falar de 3 barra 0 Do top Eu fui ver agora Não colei na lane do cara, velho Vou ter que dar uma atenção lá agora Se pá E aparentemente ele vai morrer de novo, ó Ô Fala dele Será que o Riven é roubado, mano? Nossa Deve ter Ward aqui Pra esses caras Terem parado de ir pra cima Deixa eu ver se tinha Tinha Ward aqui Mano, essa Ward Salvou os caras Bota fé Mano, o Riven é quebrado, né, galera O cara tava 1 barra 3 Todo cagado, mano O Vlad tinha 3 kills Ele fez 1v2 No barato ainda, mano Mano, quem é top laner, galera Joga de o Riven, viu, mano Riven e Fiora, mano Ia ser os bonecos que eu ia jogar no top Eu sempre bando o Riven no top Impossível jogar a conta Porque late game mata o time todo Mata, mano E o cara precisa, sei lá De 2, 3 itens assim Ele já faz um estrago, né No mid game Opa Transform em borboleta Vai dar muito ruim isso aqui Ou só ruimzinho Mas se eu sair vivo Eu tô feliz demais, tropa Não, vocês não tão ligados Tanto que eu vou tá feliz Se eu sair vivo Não Ele deixou aqui o Pocatarina Era melhor morrer pra ele Eu pensei em dar insta B aqui, ó, mano Mas acho que não dava tempo não, né, velho Mano, na real Era pra ter tentado insta B aqui, viu, galera Eu tinha recal de arauto, mano Só que recal de arauto é o quê, mano É 3 sec, mano Acho que eu nem sei falar pra vocês O tempo exato Esse pack é 3.5, né, velho Deixa eu ver aqui 4, né 4 segundos Pô, será Acho que não dava não Porque o Nunu tinha fantasma Com bolota, tá ligado, velho Ele ganha, tipo, muito move speed Vou fazer um negócio estranho, hein, galera B e arauto da base Pra chamar atenção, top Agora nós corremos pro Drake E é isso, mano O arauto vai bem slowzinho, ó Bem devagarzinho Vambora Ai, 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 ai Nossa, um dos caras que tava mó pica no game Morreu Nós lutas, hein, mano 4x5, velho Eu só preciso conseguir apertar R, tá ligado Ah, mano, aí a Riven morre antes da luta estourar direito Pô, a Ori morre antes da luta estourar direito também Era nação incondition, mano Esse Drake aí Que R é esse? Pô, eu ia pegar a Katarina que tava aqui E ajudar o Riven, tá ligado Mas o cara morreu antes Deixa eu só pegar essas zonas E agora o meu campeão fica habilitado, hein, mano Por mim nós vai battle, hein, mano Pô, por mim essa Riven sobe e é battle, mano Vambora Merda, nós não tem trinket, velho O fato de não ter trinket vai... Dificultar um pouquinho o rolê E aí, galera Vai dar bom ou vai dar ruim, velho Meu Deus O Subaru parou meu R, tá Olha o Riven que eu falei pra nós usar a nosso favor Boneco roubado da lombriga, né, mano Aqui é o Riven Dá pra dar GG mid se quiser aqui, velho Se tiver bem na pegada mesmo de dar auto-ataque no Nexus Vai ganhar Vai ter que dar auto-ataque no Nexus Vamos ver se vai rolar, né E aí, tenta GG ou não? Tenta ou não tenta? Tenta ou não tenta, tá ligado? Tenta ou não tenta? Vai curando, vai curando Melhor não Melhor não Vai lá só a Catarina Nunu de bola Bau Aí nós não tem R Nós não tem nada Os caras vai... Tá ligado? Deixa quieto Vamos que o jogo tá ganho Agora é só administrar mesmo Muito pique esse Flash, velho Foda-se, velho Tá pra base, ô, nojento Flash! Corridinha! Morri pro Nunu Vai, Nunu Pra onde você vai agora? Acabou, galera Acho que ganhamos Mas tem que ver se vai dar tempo Esses 20 segundos Pros caras ir lá pro mid Tá ligado? Então nós vamos ver E não vai ser GG? Os caras tão roubando o Jungle? Deixa eu pensar aqui então Acho que eu vou fazer... Esse aqui é um bom jogo pra Banshee Pra poder só sobreviver, tá ligado? Receber um pill da Lulu E conseguir apertar R Tadinha da Oriana Solando o barato ali Olha o maninho Olha lá Valeu, Torugo Lover Obrigado pelos 11 meses E o pai? Mano, a Oriana tava firme Fazendo o dragão, mano Agora os caras precisam dela E não tem como Nem precisa, né? Caralho, o Driven é muito pica, né, mano? Olha ele andando pra frente aqui, ó Nossa Flash aí? Pô, por mim era pra ter sido GG Aquela hora o jogo, hein, mano Mas tava demorando em fechar ele agora Vamos ter que voltar pro foco aqui Pô, não gosto de ver a Oriven no mid Daquele jeito, ó, véi Tipo, ele tá querendo fazer um V5, saca? É o que os main Riven gostam, ó Mas e se ele morrer O jogo fica difícil, véi Nice Só comprou tempo Ele pula, viu, mano? Esses main Riven é todo maluco O jogo ficou difícil, hein Mas vamos nessa Vou entrar também, né? Meu boneco aqui Ver o que acontece Protegeu eu, Lulu? Bem fofinho? Bem Omega Lu? Poglers? Anda pra frente aí, fio O cara não morreu, véi Que mamãe sou eu ainda Pila eu, Lulu Pila eu que eu tô sugando Pila eu que eu tô sugando Tá, mano Pura um pouquinho aqui nos minions Rapidão Pura mal um pouquinho Jogou bem o Vlad Toma esse Silence Toma essa mamada Toma tua mamada Bem jogado, hein, galera? Toma esse Fear Toma esse Dano Tá, mano Beleza, hein? Não caímos Catarina tava contra Dessa vez, né? Tranquilo Rivenzinha também Jogando bem no começo Maravilha Deixa eu ver quantos pontos Nessa bagunça aqui Vou até o Raul Riven, véi 28 Pdl Tamo 3 pontos positivos no dia, viu? 3 pontos positivos E subindo, mano Uh! Vambora Maravilha Tomar uma aguinha aqui, né? Lensa bagunça Sai Vem Música Vem Música Vem Música